Alfredo Divulgações, divulgando com qualidade Ela chega de repente, me fazendo acreditar Mas o amor é diferente, nunca parei pra pensar Que tudo era ilusão, fez doer meu coração Essa mulher é malvada, essa mulher é cruel Não se apaixona não, não se apaixona não, vaqueira Senão tu vai morrer na solidão Não se apaixona não, não se apaixona não, vaqueira Senão tu vai morrer na solidão Não se apaixona não, não se apaixona não, vaqueira Senão tu vai morrer na solidão Não se apaixona não, não se apaixona não, vaqueira Senão tu vai morrer na solidão Ela é mulher que tem maldade Deixa a marca da saudade Abandona e vai embora Aí o vaqueiro chora Aí o vaqueiro chora E ela chega de macinha Dá abraço e dá beijinho E lude, mas não volta Aí o vaqueiro chora Aí o vaqueiro chora Ela chega de repente Me fazendo acreditar Mas o amor é diferente Nunca parei pra pensar Que tudo era ilusão Fez doer meu coração Essa mulher é malvada Essa mulher é cruel Não se apaixona não Não se apaixona não vaqueiro Senão tu vai morrer na solidão Não se apaixona não Não se apaixona não vaqueiro Senão tu vai morrer na solidão Alfredo Divulgações Divulgando com qualidade Aumenta o som Deixa a luz ambiente E hoje a festinha é só da gente E eu tô na maldade Cheio de vontade Daquele jeitinho que tu sabe E eu vou puxar teu cabelo Eu quero confusão Vou te pegar com força Vai pode botar pressão Pode vir quente Que hoje eu tô vulcão Me beija logo Não conversa muito não Que eu vou botar, 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 botar Bota com brazão Vou te jogar na cama E te dar tapa no rabão Eu vou botar, 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 botar com brazão Vou te jogar na cama E te dar tapa no rabão Eu vou botar, 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 botar com brazão Vou te jogar na cama e te dar tapa no rabão Eu vou botar, 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 botar com o brazão Vou te jogar na cama e te dar tapa no rabão Puxa meu dedécio, simbora Alô, a página do piseto do vaqueiro, tamo junto Aumenta o som, deixa a luz ambiente E hoje a festinha é só da gente E eu tô na maldade, cheio de vontade Daquele jeitinho que tu sabe E eu vou puxar teu cabelo, eu quero confusão Vou te pegar com força, mas pode botar pressão Pode vir quente, que hoje eu tô botão Me beijar logo, não começa muito não Eu vou botar, 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 botar com o brazão Vou te jogar na cama e te dar tapa no rabão Eu vou bota, 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 bota a cobreação Vou te jogar na cama e te dar tapa no rabão Hoje é meu D10, bora, vamos tradições Alô, minha farmácia, confiança, a melhor de meu horário Prava já tá alto, brilhou, chama! Alfredo Divulgações, divulgando com qualidade Simbó, é perto do novo D10 Isso aqui é a composição minha, do meu parceiro João Pedro do Acordeon Chama assim, véi! Tô com saudade da pesada de uma vaquejada Massa paredão no meio do tal e vem a poeira subir Quando eu for mais vezes estouro, vou sair no bimantelo Vou sair na quiva-feira e só tem hora pra sair Sexta, sábado e domingo enfiado no piseiro Engolindo o pitubonjele e assistindo o boicai Boicai, boicai e assistindo o boicai Engolindo o pitubonjele e assistindo o boicai Tô com saudade da pesada de uma vaquejada Massa paredão no meio do tal e vem a poeira subir Quando eu for, vai ser estouro, vou cair No bimapelo, vou sair na quinta-feira E só tem hora pra sair Sexta, sábado e domingo, enfiado no piseiro Engolindo o pitu com gelo e assistir o boi cair Boi cair, boi cair e assistir o boi cair Engolindo o pitu com gelo e assistir o boi cair E assistir o boi cair Engolindo o pitu com gelo e assistir o boi cair Chama! Bora, pareidinha assustada! Toca aí, paredão estourado Paredão do patrão Bora, Zé! Alfredo Divulgações Ditorando com qualidade Planizou, hein? Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúme Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um também Você só visualizou Minha mensagem, disse nada Olha, minha conta é outra madrugada Eu fico em casa sem notícia sua Pensando que você tá na rua Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Acho que eu acho bonito, hein? A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você deita aqui Quase sem roupa e vale o cobertor Cala minha boca com um beijo bom Sabe de tudo que eu desejo, amor Vem, apaixonadinho! Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um também Você só visualizou Minha mensagem, disse nada Olha, minha conta é outra madrugada Eu fico em casa sem notícia sua Pensando que você tá na rua Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho bonito, hein? A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você deita aqui Quase sem roupa e vale o cobertor Cala minha boca com um beijo bom Sabe de tudo que eu desejo, amor Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você eu nunca vi Pensa que eu acho bonito, hein? A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você deita aqui Quase sem roupa e vale o cobertor Cala minha boca com um beijo bom Sabe de tudo que eu desejo, amor Oh, 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 oh D10 Alfredo, divulgações Cibam, Cibam, Cibam Lançamento, hein? Alô, meu vaqueiro Teodoro Germão Mais uma canetada, meu irmão Assim, ó E eu sou de vaquejada, eu sou de vaquejada Eu e meu cavalo tão na soite, na boiada Eu sou de vaquejada, eu sou de vaquejada E meu cavalo é o pique da boiada Chama! Vai! P10, o 15, o 2, no 20, papai Atualizando aí, ó, bora meu vaqueirama E eu sou de vaquejada, eu sou de vaquejada Eu e meu cavalo tão na soite, na boiada Sempre chego primeiro, e na festa ligada Roça a cília, rocha a lua, eu já tô preparado Esperando a disputa, que vai ser acerrada Se as vitórias junta até, só os top da parada Eu sou de vaquejada, eu sou de vaquejada Eu e meu cavalo tão na soite, na boiada Chama! Puxa, eu dei 10 Alô, minha farmácia, confiança, lava, já toca o brilho Sempre chego primeiro, e na festa ligada Roça a cília, rocha a lua, eu já tô preparado Esperando a disputa, que vai ser acerrada Se as vitórias junta até, só os top da parada Eu sou de vaquejada, eu sou de vaquejada E meu cavalo é o pique da boiada Eu sou de vaquejada, eu sou de vaquejada Eu e meu cavalo tão na soite, na boiada Alfredo Divulgações, divulgando com qualidade Peguei minha maroca, engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo, que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, ele bota boi Peguei minha maroca, engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo, que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão Vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão Se queimar o caos, zero boi vacilão Vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão Se queimar o caos, zero boi vacilão Peguei minha maroca, engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo, que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão Peguei minha maroca, engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo, que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão Vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão Se queimar o caos, zero boi vacilão Vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão Se queimar o caos, zero boi vacilão Pronto, acar no seu paredão Chama, bebê Alfredo Divulgações, divulgando com qualidade E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá voando tão mal Nessa superação digital E é histórias sorrindo É histórias bebendo É histórias dançando Mas dá um chorando Mas dá um chorando E é histórias sorrindo É histórias bebendo É histórias dançando Mas dá um chorando Mas dá um chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Toca aí, paredão danadinha Oriago, estrela do Teme Terra Luiz de Paredão E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá voando tão mal Nessa superação digital E é histórias sorrindo É histórias bebendo É histórias dançando Mas dá um chorando Mas dá um chorando E é histórias sorrindo É histórias bebendo É histórias dançando Mas dá um chorando Mas dá um chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Alfredo Divulgações Dizem a companhia Pra tocar no Paredão Yeah Bebê Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o avê navio caía pra mim Lavei a roupa de cama Mais feliz o teu cheiro Tá empregado em mim Em geral na casa Todo e do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante O meu acabou Mais material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Lavei a roupa de cama Mais feliz o teu cheiro Tá empregado em mim Em geral na casa Todo e do coração Eu esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante O meu acabou Mais material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Não limpa o amor Acabou Não limpa o amor Eita, foja Eita, foja Eita, gamba Eu ia ser passageiro Tua vez navio Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mais feliz o teu cheiro Tá empregado em mim Em geral na casa Todo e do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante O meu acabou Mais material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Acabou Não limpa o amor Vai, chama Ei, porrazinha Vem, vai Alfredo Divulgações Divulgando com qualidade Lá do coração cachorro Lá do coração Puxa, vai T10 Chama Alô, Bé Do Paredão Paredão.x Luma de São Paulo Tamo junto Farmácia Confiança A melhor do Morarip Pra atualizar assim, ó De logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite Pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa Acompanhada E esse coração apaixonado Por você quando ele te vai Lá do coração cachorro Lá do coração Lá do coração cachorro Lá do coração Lá do coração cachorro Solta aquele Luizão Simbora meu D10 O piseiro do Novinho Lá do coração Alô, João Paulo De Marcola Tamo junto, papai Luciano do Paredão Paredão dos primos E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite Pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa Acompanhada E esse coração apaixonado Por você quando ele te vai Vai cachorro Lá do coração cachorro Lá do coração Lá do coração cachorro Lá do coração Lá do coração cachorro Lá do coração Lá do coração cachorro Solta aquele Luizão Simbora, D10, D10, D10 Paredão do Patrão Paredão da Nadine Alfredo Divulgações, divulgando com qualidade Tô num momento meio assim querendo pensar a luz Porque o tempo de solteiro já foi, sabe porquê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Outra metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro, quero me apertar Ou alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato O restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Pra casa eu estiver É mais que um bom comer Porque eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato O restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver É mais que um bom comer Porque eu achei com quem divide o endereço Tô no momento meio assim querendo pensar a dor Porque o tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo E o egoísmo quero repartir ao meio Outra metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me apertar E com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato O restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver É mais que um bom comer Porque eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato O restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver É mais que um bom comer Porque eu achei com quem divide o endereço Alfredo Divulgações Divulgando com qualidade Puxa meu D10 Mais uma Do repertório Toca aí senão do paredão Senhor Se tu não quer com nós Não tem misera Ele no contato em reserva Mulher Olha você não tem ideia Como é a sentadinha dela E você é uma cinderela Mas eu sou mais corpinho dela E você é uma cinderela Mas eu sou mais o corpinho dela É ploc, ploc, nela No contato em reserva É ploc, ploc, nela Vai É ploc, ploc, nela No contato em reserva É ploc, 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 nela No contato em reserva É ploc, 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 nela É ploc, ploc, nela No contato em reserva É ploc, ploc, nela No contato em reserva É ploc, 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 nela No contato em reserva Choba! Choba! D10! Bora! Marque o filho o paredão É assim, ó Se tu não quer com nós Não tem misera Ele no contato em reserva Mulher E você não tem ideia Como é a sentadinha dela E você é uma cinderela Mas eu sou mais o corpinho dela E você é uma cinderela Mas eu sou mais o corpinho dela É ploc, ploc, nela Ai É ploc, ploc, nela No contato em reserva É ploc, ploc, nela No contato em reserva É ploc, ploc, nela Ai É ploc, 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 nela No contato em reserva É ploc, ploc, nela No contato em reserva, ploc, ploc Nela, no contato em reserva Ploc, ploc, nela, no contato em reserva Puxa! V10! O piseiro do Movinho Toma! Chama! Farmácia com viência Show! Alfredo Divulgações Divulgando com o Panicá Mais uma! Repertório novo! Grava, Ronaldinho! Chama! Assim, ó! Tá estourado na cidade Só anda com as gatas E onde ele chega Abre o porta-mala Vai aumentando o som E a galera não resiste É surra de piseiro E banho de uís Tá estourado na cidade Só anda com as gatas E onde ele chega Abre o porta-mala Vai aumentando o som E a galera não resiste É surra de piseiro E banho de uís Ele tá estourado Ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O Boi do Mato, ele tá estourado, ele tá estourado, quem chegou? Quem chegou? O Boi do Mato! Está estourado na cidade, só anda com as gatas E onde ele chega, abre o porta-mala Vai aumentando o som e a galera não resiste É surra de piseio e banho de ui Está estourado na cidade, só anda com as gatas E onde ele chega, abre o porta-mala Vai aumentando o som e a galera não resiste É surra de piseio e banho de ui Ele está estourado, ele está estourado Quem chegou? O vai do mato, ele está estourado Ele está estourado Quem chegou? Quem chegou? O vai do mato, ele está estourado Ele está estourado Quem chegou? B10 Olha que ele está estourado Ele está estourado Quem chegou? Quem chegou? O vai do mato Alfredo Divulgações Divulgando com qualidade Eu tava desacreditado Eu dou amor de ver Mas você veio de repente E me apaixonou É improvável, é impossível Eu falar que não Mas você chegou e me enganou Fechou meu coração Parece um anjo, minha princesa Me ensinou de novo como é amar Virou meu mundo, ponta cabeça Me enfeitiçou, fez eu me apaixonar Parece um anjo, minha princesa Me ensinou de novo como é amar Virou meu mundo, ponta cabeça Me enfeitiçou, fez eu me apaixonar Eu tava desacreditado do amor de ver Mas você veio de repente e me apaixonou É improvável, é impossível É impossível eu falar que não Mas você chegou e me enganou Fechou meu coração Parece um anjo, minha princesa Me ensinou de novo como é amar Virou meu mundo, ponta cabeça Me enfeitiçou, fez eu me apaixonar Parece um anjo, minha princesa Me ensinou de novo como é amar Virou meu mundo, ponta cabeça Me enfeitiçou, fez eu me apaixonar Eu me enfeitiçou, fez eu me apaixonar Eu me enfeitiço, fez eu me apaixonar Chama, bem apaixonadinho D10